Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Um dos vídeos esperados Que na última vez não deu muito bom Deu bom? Deu bom, mas não deu o suficiente de bom Deu bom, mas não deu bom É ou não é, Neguinho? É, mano Então hoje estamos aqui novamente, olha aí, rapaziada Nossa, olha que top, mano Olha como que destaca o motor, rapaziada Muito top, né, gente? Top, né, mano Rapaziada, então, mais uma vez aqui a Today Que vocês viram no último vídeo do Top Speed Ela tinha quebrado o escape bem aqui, né Quebrou aqui O Cauê mudou os ângulos aqui do escape Certo, então tá aqui o escapezão Não vai acontecer de quebrar mais Tá filé do boi, certo? Carburador A moto ainda tá a mesma coisa Moto é álcool Pistão de F800 Carburador de Farco E é isso aí, rapaziada A moto tem 330 cilindradas 328 cilindradas, né? Mas a gente arredonda aí pra 300 cilindradas Ah, mas a ronda é redonda Por que que a gente não pode arredondar? Então a gente pode arredondar E estamos aqui com a Com a Marvada Ninja 400, rapaziada Olha aqui Ela que vai ser aí A moto pra medir a velocidade Lembrando que o painel dela Ele marca bem menos que um painel de Titã Certo? Então, rapaziada A gente vai levar a Ninja Só que hoje a gente vai usar um GPS também, né, neguinho? Isso, um GPS É isso aí Já bora o negócio aí, já, mano Então, vou ter que colocar o celular aqui, ó Não, mas o seu Vamos pegar o celular da empresa Vai que cai o celular, né, mano? Então, ainda vai colocar o celular aqui, ó A gente vai colocar o celular aqui Dá um jeito Tem que amarrar ele aqui Fazer algum esquema É, acho que vai ser bom, né? Pega o Forca Gato Amarrar ele aqui mesmo E... Vou colocar aqui no painel, neguinho Pra gente colocar a câmera Que a gente quer filmar Verdade, né? Que a gente quer colocar a câmera Uma GoPro aqui e filmar Eu vou filmar com a GoPro ali No capacete É, o painel da Ninja E a gente quer filmar aqui O... O GPS O GPS Vamos fazer isso Certo? Então, rapaziada Vai ser valores diferentes Que vai mostrar Porque lá Ele mostra bem próximo A uma velocidade real E esse GPS que a gente vai usar Ele vai simular A velocidade De uma CG De uma Titan De uma Twister De uma CB300 Dependendo do carro Até painel de carro Mas é igual Esse GPS É, é isso aí, rapaziada Então A gente vai amarrar o celular aqui E a gente se encontra Lá na rodovia Beleza? Demorou Até a rodovia Vai lá na rodovia E a gente se encontra lá E aí, Neguinho Tá pronto? Opa, firmeza Firmeza? Beleza? Ó Ó, tá aqui, rapaziada Estamos aqui na rodovia Hoje a gente veio em outra rodovia, né, mano? Porque lá é muito movimentado Lá Tomara que aqui seja mais tranquilo E a gente vai ver se aqui tá mais tranquilo Certo? Tá aqui a Today Zone, ó Já tá com as gambiarra, ó Olha aqui, ó Ó GoPro aqui pra filmar O celular O GPS aqui E a gente vai filmar o capacete ainda Do lado Igual do último Pega Vai filmar É, o painel da Ninja aí A gente vai ver o que que vai dar aqui E o que que vai dar aqui Lembrando que agora Ela tá com o escapamento Filé Filé E a última vez já deu 204 por hora Na marca Sabe que hoje passa? Ah, eu espero que passa, né? Vamos esperar Tem que ver também o vento Se o vento vai tá muito contra Eu acho que vai ter um pouco de vento contra Aquele dia também tá uma vento Tá vento contra, né? Aham Mas é isso aí, rapaziada Então, bora ali pra rodovia Vamos ligar o capacete aqui E pau Rapaziada, tamo aqui na GoPro Neguinho vai ligar agora a outra GoPro aqui, ó Tá gravando? Vamos ver aí Tá piscando pra não parar Porque aquela hora que eu coloquei pra gravar Ela parou Filé, rapaziada Isso aí Bora Vou pôr meu celular pra gravar aqui também Ó Vou pôr meu Meu GPS aqui também Pra gente ver Aí Vou com meu celular na mão aqui também Bora, bora Quero gravar aqui também, rapaziada É, rapaziada Vou filmar o painel Vou filmar aqui o celular também, ó Vou filmar os dois, mano Te fala Dei zona ali, rapaziada Aí, ó Olha, rapaziada E, ó E aí, ó E aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem uma capa ali, mano. Será que é aquilo, rapaziada? Mano, tá muito vento contra, mano. Tá muito. Muito, muito vento contra, rapaziada. A moto não deu muita velocidade não por causa do vento. Tá muito, muito vento contra. É complicado, mano, o bagulho. Ó, aqui... Deu 207. No painel ali, eu acho que deu 202. É? Deu 305 no... 205 ali? É. Muito vento contra, né, mano? Mano, que mais, tá bom? Tinha que ter outra pista mais da hora, né? Mas tá bom, mano. Rapaziada, ó. E aí, neguinho? Qual que vai ser o plano, parça? Então, o plano é tentar dar o top speed. Ó, rapaziada, a gente... O foco aqui é o quê? Do vídeo? Velô. É top speed, é velocidade. É velocidade. É velocidade. Então, nada pode atrapalhar a gente. Vento, nada. A gente tem que... E o duro é que aqui na nossa cidade não tem um baixadão nervoso mesmo. Igual o Monge Iguaçu lá. Monge Iguaçu é top, hein? É. Porque, tipo assim, o nosso foco é top speed. A gente tinha que ter um baixadão monstro, mas não tem. O que a gente resolveu fazer? Vocês viram que a moto deu 207 no meu GPS do celular. Deu 200 e pouquinho ali no painel da moto. 201, eu acho. 200. No painel aqui do neguinho aqui no celular dele, deu 205. Então, o meu deu 207, porque às vezes eu dei uma aceleradinha a mais. Certo? Então, quer dizer, a moto está dando a mesma velocidade que deu a última vez. Não mudou muito. Só que a gente está em outra pista. A gente está contra o vento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer a rodovia ao contrário agora. Só que ela vai ter menos vento, só que tem menos baixada agora. É mais curto o trajeto. É mais curto o trajeto. Mas vamos ver o que vai dar, rapaziada. A intenção é tentar dar o top speed, tentar passar dos 204 no painel da Ninja. Porque no GPS a gente já passou. Certo? E vocês podem ver que esse GPS marca um pouco a mais, porque ele foi feito para simular a velocidade de um painel de titã. Certo? Então, ele não é um GPS que marca a velocidade real. Certo? Então, a gente vai montar aqui na Ninja de novo. E vamos fazer um vídeo ao contrário agora. Fechou? É nóis. Rapaziada, estamos gravando aqui de novo. Tudo certo e nada resolvido. Vamos colocar o GPS aqui de novo. Que ficou legal. Está a última velocidade aqui ainda. Não sei se vocês estão enxergando aqui. Mas está aqui, 207 por hora. Vamos tentar quebrar esse recorde aí, nego bala. Vamos sair ali. Certo? O neguinho está ligando a câmera ali da GoPro. Da outra GoPro ali. O celular está ligado? O GPS? Olha eu aqui. Olha aí, vai pedalar? Então, é isso aí, rapaziada. Vamos embora. Vamos indo aqui. Vamos aqui com o celular para medir a velocidade, né? Vamos aqui com o celular e o painel da moto. Certo? Vamos lá. Vai sentar, rapaziada. Olha o que eu estou dando, ó. Olha o que está lindo, gente, ó. Valeu, vai começar a passar como é que eu acho que vai. Vou colocar um chave na partida. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É, rapaziada. O carro atrapalhou ali, mas ia dar uma bão. Mas deu bom, deu bom. Deu legal, deu legal, deu legal. Ia ter essa próxima baixada aqui, ó. O carro atrapalhou, mas está bom, mano. Puta, ia descer da hora aqui, neguinho. O carro atrapalhou ali, mano. O carro atrapalhou ali, mano. Mas deu 215 agora aqui. Batemos o recorde porque passou ali também do painel. Aqui de novo? Nossa, a moto ia vir demais. Nossa, a ambulância atrapalhou, mano. Ia vir nervosa. Ia vir, né, neguinho? Ia, mano. Ia vir nervosa. Rapaziada, deu bom agora. A gente pegou um pouco menos de vento. Só que a ambulância atrapalhou, mano. A ambulância ali... Quer dizer, ela atrapalhou não, né? Está errado, né? Tinha uma ambulância na frente ali. O neguinho precisou tirar a mão, mano. Estava 215 por hora aí, ó. GPS, precisou tirar a mão. Pô, eu vou tentar... Eu vou tentar dar uma passada. Você quer voltar de novo? Tem combustível? Tem. Porque o posto está longe daqui, hein, mano. Tem que estar cheio. Certeza? Não, a coisa não é pra buscar. A caminha... Ah, não, não dá a gasolina aqui, ó. Aqui é gasolina, mano. Vamos ver aqui, rapaziada. A gente vai resolver se a gente vai dar outra passada. Mas deu 215 ali. Eu não prestei atenção ali, mas deu uns 210 ali, mais ou menos. É, está marcando 5 a menos o painel da... É, deu uns 210. A gente volta aí e vê se vai dar outra puxada aqui. Hoje o foco é top speed. É, isso aí. Rapaziada, o foco é o top speed. Esse vai ser o título do vídeo. As ambulâncias atrapalhou nós agora. Mas, mesmo assim, no meu painel deu 215. Eu acho que no painel da Ninja deu uns 210. E o seu aqui, pelo jeito, você não gravou, né? Não gravou. Fih da peste. Mas, beleza, rapaziada. Parece que o Datoday aqui não gravou. Não vai ver, não vai ver. Mas agora vai colocar pra gravar. E o neguinho quer dar outra passada. Vamos dar outra, que está gostoso. Está gostoso? Tem combustível, né? Que o posto está longe, mano? Tem mais a combustível. Não tem posto de combustível aqui, não? Não tem combustível. Só que vai ter que arrancar... Vai ter que arrancar a gasolina. A gasolina não vai, a gasolina não vai. Mas tem que pôr gasolina aqui, vai dar um excesso da miséria. Quer botar no álcool. Então, rapaziada. A gente vai de novo gravar a terceira passada. Mas agora foi melhor. Agora a pista a favor, com um pouco menos de baixada, ela rendeu mais por causa do vento, mano. O vento está segurando muito de lá pra cá. Está muito vento. Está muito vento. E vamos ver se os carros não atrapalham agora. Beleza? E vê se você marca aí, meu, esse bagulho aí. Então, fechou. Bora. Rapaziada, de novo. Tomara que nada dê errado agora. Bora. Daqui a pouco o motor vai acabar o motor daqui a pouco. Tantas puxadas. O motorzinho é guerreiro, né, mano? O motor é filé, rapaziada. Estamos aqui de novo. Vamos para mais uma passada. Igual o desneguinho. Está gostosinho. Aí, ó. Ó. Soltar a embreada só com o dedinho. Porque a gente escolheu essa pista aqui por causa do movimento, mano. E parece que está a mesma coisa da outra pista. Mesmo movimento, cara. Movimentado para dedéu, bicho. Não, nem, 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 nem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas assim a moto... Mano, acho que passou 215, neguinho. Gravou aí? Gravou. Filmou? Quanto que deu ali? Acho que deu. Vem ali, vamos ver ali, rapaziada. Mano do céu. Agora a motinha andou, hein? Mano, o neguinho é louco. Mano, ele fez a curva 200 por hora, louco. Deitado, mano. Cê tá doido, rapaziada. Nossa, mano. Faltou até o ar agora. Nossa, fiquei em choque agora, mano. Eu não tava esperando você fazer a curva. Falei, mano, ele não vai tirar a mão, mano. Não vai tirar a mão, mano. De repente só vi a motinha, mano. Deitando e fazendo a curva, louco. Nossa senhora. Vem eu colocar o celular de pé. Agora ele não marca, mano. Por que será que não marca? Marca a velocidade aqui. Entendeu? Mas não salva, não. Ah, não tá salvando. Mas o vídeo tá salvo. Ah, mas pelo menos gravou o vídeo. Gravou. Ah, então beleza. Ainda vai pôr o vídeo aí no meio. Vai tá passando o vídeo aí. Aqui deu 222, que eu dei uma forçadinha. Mas a gente vai ver, vai analisar quanto que essa moto andou. Mas a gente conseguiu dar o top speed. Melhor que eu da outra vez. Mas daqui é... Eu sei que vai me dar mais, mano. É que acaba ali, sabe? Acaba, né? E, rapaziada, querendo ou não, esse daqui já é praticamente o limite do motor. É. Porque, mano, a moto é álcool. A moto tá com a transiçãozinha acertadinha pro motor. Não é uma moto de corridas aqui, entendeu? Comando é um comandinho bem levinho, suave. É, comandinho suave. É o que... Eita, bichinho. Esse comando aqui é o que a gente tem pra vender no mercado livre. É isso aí. Eita, bichinho. Legendas por TIAGO ANDERSON